3 coisas que todo investidor deveria saber sobre a Braskem Primeira coisa, a Braskem é uma empresa petroquímica que produz petroquímicos básicos e polímeros Segunda coisa, ela possui unidades industriais no Brasil, Estados Unidos, México e também na Alemanha Terceira coisa, é a única empresa brasileira reconhecida como empresa líder em desenvolvimento sustentável pelo Pacto Global da ONU